Adorei. E ainda falando sobre isso, né, sobre desenvolvimento, né, da criança, sobre aprendizado, educação, olha, o filme Barbie tem causado polêmica, né, tenho certeza que você já ouviu falar aí, e a classificação indicativa vem causando essa polêmica aí entre as crianças, os pais, criançada quer assistir, muitos pais não querem levar, e quem vai conversar com a gente hoje é a nossa consultora oficial aqui, Edilene Gere, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde. A Barbie e a Cinderela. Eu vi metade Barbie. É, e hoje eu disse Cinderela, anjoei de Barbie. Só princesa. Eu já vi várias vezes de Barbie essa semana, viu? Mas falando dessa polêmica, por que você acha, assim, na sua opinião, como educadora, né, pessoa que tá ali diariamente lidando com isso, por que que esse filme tá causando tanta polêmica aí, principalmente entre os pais, a criançada, qual é a sua opinião? Então, Samara, tá bem polêmico por conta da questão do enredo, da narrativa do filme. Não é infantil, então não traz aquela inocência. A Barbie por si só já tem umas questões polêmicas por ser estereótipo de uma pessoa, de uma mulher perfeita, o que a gente não considera uma boa indicação aí pra gente trabalhar essa narrativa, né? Então, o enredo, o contexto, o roteiro do filme não é indicado pras crianças. É, e não é porque é Barbie, é boneca, que o filme tem um enredo infantil, né? Exatamente. Tanto é que não é nenhuma animação, né? Assim, é... Sim. É o filme mesmo, com atores ali, e então não é indicado. Agora, 12 anos, porque eu fui assistir o filme, né? Até pra entender um pouquinho o que tava acontecendo, e realmente, assim, pros papais, mamães que estão aí pensando, será que eu levo? Porque tinham crianças lá assistindo, que às vezes os pais levam, né? Falam palavrões, tem cena aí de violência, de briga, tal. Então, realmente, não é indicado, né? Não é indicado, exatamente. E quando a gente fala que não é indicado, o porquê, assim, você tava falando agora há pouco, né? Da questão da... Do imaginário. Do imaginário. Achei sensacional essa colocação sua. Explica pro pessoal de casa. Nós trabalhamos com educação, nós somos especialistas, nós temos que ter o cuidado, porque a gente trabalha muito isso, o imaginário. O imaginário do indivíduo, da criança, do adolescente, ele é formado. E quando nós falamos de infância, nós temos que cuidar do que a gente traz. Então, as narrativas, o contexto, até na escola, na família, na sociedade, cria um imaginário na nossa cabeça. E isso vai formando a criança, o adolescente. Eu falei pra você, pensem em uma vaca. Se eu falar pra você, pense numa vaca, qual é a vaca que você tem no seu imaginário? Eu pensei numa vaca malhada, branquinha, com as manchinhas pretas. Exatamente. E como que isso foi construído? É uma narrativa, principalmente escolar, de cartilha pedagógica, que a gente sempre vê. Mas tem vaca nelórica, ela é toda branca, nós temos vaca toda marrom. E esse imaginário é criado porque essa narrativa se repete. Então, o roteiro de um filme como este, pra faixa etária inadequada, esse é um dos perigos. Pensa numa maçã. Uma maçã vermelhinha. Vermelha. Mas nós temos a maçã verde. Por que que isso é criado? Então, isso é coletivo. É o imaginário que foi formado. Assim como a maçã é pro pecado, a cor vermelha é pro pecado. Então, isso é criado nas narrativas, tanto de histórias infantis, filmes e tudo que a criança acessa. Aí, igual a gente tava comentando nos bastidores, né? Pensa numa boneca ou pensa numa mulher perfeita. Vai vir o que na cabeça? A Barbie. E como estereótipo, né? Da perfeição, do ideal, de como deve ser. E sem erros, né? Sem defeitos. É verdade. Então, agora pra mamãe, pro papai que estão assistindo a gente aí, e de repente vira pra criança e fala assim, olha, a gente não vai, não vou levar você pra assistir o filme, mas a gente pode fazer alguma atividade em casa, pode fazer alguma coisa, ou até agora, né? As aulas já vão voltar, né? Os educadores que estão assistindo. De que maneira a gente pode aproveitar o tema que está em alta na alfabetização e na educação das crianças? O tema seria, é como todos os outros temas que nós trabalhamos. Se nós pensarmos, a escola trabalha muito datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, né? Da família, agora. Então, pegar esse tema, porque é interesse da criança. E tudo que é interesse da criança vai ser mais fácil. Exatamente. Só que nós não podemos esquecer do conteúdo, das habilidades escolares acadêmicas. Então, o tema está aí posto, é interesse da criança e ela vai ficar muito mais motivada pra qualquer atividade que você propor nesse tema. É verdade. Já em sala de aula, por exemplo, agora, aproveitando que essa semana já voltam as aulas, como que, de repente, os professores poderiam trabalhar, poderiam incentivar isso? Então, eu até montei uma sequência didática que você viu justamente isso. Então, se eu estou com uma educação infantil de 3, 4 anos, eu tenho algumas habilidades pra trabalhar. Então, eu posso trabalhar os objetos da Barbie, a boneca, a imagem da Barbie. Por exemplo, pra discriminação visual, rastreio visual, atenção, memória. Olha. Ou o próprio nome Barbie. Se eu estou ensinando as letras pra criança lá na educação infantil, eu posso usar o nome Barbie pra ela soletrar e nomear as letras do alfabeto. Muito bacana. Adorei. Olha, no próximo bloco, primeiro intervalo do dia, tá? No próximo bloco, a gente vai te ensinar aí uma atividade. É um jogo? É um jogo da velha com o tema da Barbie. Que legal, adorei. Dá pra fazer em casa? Dá pra fazer em casa. Aí, ó, já vira pra criançada e fala assim, olha, a gente não vai assistir o filme hoje, mas a gente vai fazer uma atividade aqui em casa, que é muito bacana também, né? Exato. Esse aprender junto. Ou fazer na escola e deixar a criança levar pra casa. Verdade, adorei, arrasou. Então, depois do intervalo, a gente continua o nosso bate-papo. Se você tem alguma pergunta, né, tá aí com o seu filho em casa, com a sua filha em casa, não sabe o que fazer aí nesse período, ai, mãe, quero assistir Barbie e tal, manda aqui a sua pergunta pra gente, tá bom? Agora, voltando aqui pro nosso bate-papo, tema de hoje, filme Barbie, né? Se você perdeu o bloco anterior, a gente tava falando aqui, a Edilene, Gérez e eu, sobre essa polêmica da classificação indicativa, né? O filme é indicado pra maiores de 12 e nada é em vão, né, Edi? Se tá lá que é pra cima de 12... Exatamente. Tem um porquê. Tem um porquê. Né? Então, é importante a gente respeitar. Aí, antes de você mostrar as atividades, eu achei bem interessante que você comentou até no intervalo, que por mais que às vezes, né, você não vai levar a criança pra assistir esse filme, é válido ir até o shopping, tirar foto naquela caixa que tá todo mundo, né? Eu tirei hoje. Eu também tirei. E isso já, né, já traz aí essa narrativa desse momento que tá todo mundo. Não deixa a criança sem algum momento. É verdade. É, e também em alguns shoppings da cidade tem até o carro da Barbie. Exato. Algumas lojas estão levando a Barbie, né, uma Barbie modelo. Então, é bacana entrar na onda, né? Entrar no contexto. É, e por que não também entrar na onda? Agora, quando a gente fala de aproveitar aí esse período também, esse tema que tá tão em alta, já que não dá pra assistir o filme, o que a gente pode fazer? Várias atividades. Várias atividades. Ah, então vou mostrar pro pessoal. Várias atividades escolas e voltando agora das férias. É, atenção, educadores, professores, tá sem ideia aí. Olha que legal. Sempre utilizando as habilidades. Por exemplo, o que eu falei pra vocês de rastreio visual, Samara. O rastreio visual é uma habilidade básica. Criança com transtorno tem muita dificuldade disso, a gente trabalha. Então, eu usei, olha, o símbolo aqui da Barbie e a criança tem que fazer o rastreio visual e encontrar a imagem que está ao contrário. Então, aqui eu tô usando o tema, mas eu não saí do contexto educacional e de trabalho de as habilidades que precisam ser desenvolvidas na sala de aula. Perfeito. E assim a gente pode seguir. Por exemplo, eu trouxe os itens da Barbie pra fazer também aí, o ligar, esse também é discriminação visual, tá? E as palavras, se eu estiver ensinando ou sílabas ou formar palavras ou na educação infantil, simplesmente ensinando ainda o alfabeto, eu posso utilizar os nomes e trabalhar dentro do contexto Barbie. Que bacana, muito legal, né? Tem muitas outras. E então, assim, é adaptar, exato, tem muitas outras. A matemática também a gente pode trabalhar. Olha, então eu trouxe aqui alguns símbolos, olha lá, o mica. E a criança vai fazer, então, o rastreio visual, atenção, memória, tá tudo sendo trabalhado aqui com os itens da Barbie e ela vai ter que fazer o conjunto, classificar quais são os iguais e contar a quantidade, relação ao número e a quantidade. A gente tá falando da Barbie porque é o assunto do momento, é o que está em alta, mas de repente a criança que não gosta, né, do tema Barbie ou então, tem muitos outros temas. Tem outros temas. E como eu disse, a escola já utiliza. A escola utiliza folclore, que é agora em agosto, né, por exemplo. Dia das Mães, pode trazer também os heróis. Dia dos Heróis, tá chegando. Os heróis para os meninos, o dinossauro, tem muito menino que gosta muito de dinossauro. Então, é usar a temática em cima das habilidades escolares. Antes de você mostrar esse jogo, que eu achei sensacional, eu quero abrir um parênteses, Edilaine, para a gente falar do seguinte, a gente tá falando aqui da questão de não levar a criança, né, até 12 anos, para assistir o filme e tal, que não é indicado. Mas é importante a gente também não se ligar somente no filme Barbie. Tem muitos desenhos que não são indicados. Não é só porque é desenho, é animação, que é para criança, né? Sempre tem que olhar a faixa etária, indicar, também para comprar brinquedo, isso também é muito importante, nós não temos o hábito de olhar. E a narrativa. Então, comecem a olhar a narrativa com olhos de formação de indivíduo e como que tá narrando os personagens. Como que traz a figura masculina, a figura feminina, a figura do pai, da mãe. Então, isso é o que importa para nós, tá bom? Então, assim, legal que os pais agora estão se atentando, a gente espera que a partir da Barbie comecem a ser mais criteriosos nas outras coisas que os filhos estão acessando. E a gente sempre bate na tecla aqui, que sim, a gente tem que ver o que as nossas crianças estão assistindo, a gente tem que acompanhar, tem que monitorar, tem muita... no mundo que a gente vive hoje, tem muita coisa... Errada. Ruim, errada, disfarçada de boa. Exatamente. Às vezes, no meio de um desenho, como a gente disse, é uma animação, ai, meu filho tá assistindo tal desenho, mas às vezes lá no meio tem uma, né, alguma coisa que não é bacana. O próprio falar, né, palavrões. Exato, incentivar a violência. Exatamente. Então, é muito importante você monitorar. Você tá monitorando o que o seu filho, o que sua filha tem assistido aí, né, no YouTube, nas redes sociais, enfim. É muito importante. E esse jogo aí, já adorei. É o tradicional jogo da velha, gente, ó, eu fiz um sulfite, Samara, simplesmente linhas, né, e plastifiquei, mas em casa você pode fazer numa folha sulfite, num papelão, e como eu trabalho na educação, aqui eu tenho as habilidades. O que eu vou trabalhar? Memória operacional, porque eu tô mostrando pra vocês que é brincar, mas é com contexto educativo pedagógico, então a gente olha pra isso. E o que que eu trouxe pra gente fazer o jogo da velha? O jogo da velha, você sabe jogar? Adoro! É que ele tem que fazer, tem que fazer em linha. E aí, olha só os temas que a gente pode utilizar. Olha, e você traz o tema que fez e plastificou. Eu mesmo que faço, porque eu preparo meu material pra meus alunos, tá? Gilane, não tenho plástico, não tenho essa plastificadora. O que que eu faço? Não precisa. Ou você coloca aquela fita larga em cima. E você pode trazer os acessórios da Barbie, olha. Olha, e posso falar uma coisa? Olha que criativo, que legal, barato, né? Barato. Barato, barato, barato. Porque aí, como tá na moda agora, se você for comprar um jogo da velha, um jogo da memória, só porque é da Barbie, vai dar uma boneca, vai quebra-cabeça. Exatamente. Porque tá na moda. Exatamente. Então você faz, fica baratinho, a criança vai gostar e fica lindo. Sim, e aí é só brincar como tradicional mesmo, só adaptamos ao tema. Adoro. Eu tenho uma surpresa pra você. Ah, deixa eu... Olha lá, Mica, o que será que tem aqui? Deixa eu ver o que que é essa surpresa. Pra mostrar pra vocês que a criatividade tem que partir nós de adulto. Então se a criança tá querendo muita Barbie e eu não vou levar porque eu sei que não é indicado, o que que eu posso? Eu trouxe até sem plastificar pra você ver, tá? Deixa eu ver. E o pessoal de casa ver. Ai, que legal. Eu trouxe a melhor da Barbie que você tem na sua casa. Qual é a nossa Barbie da Band, Mica? A Barbie, a Disney não tem. A Disney não, né? A Mattel não tem aqui, aqui. Olha só, adorei. Tem grande mulher, Mica. Eu posso fazer da Band. Então, olha que legal. Adorei. Carol, acabou. Depois do programa, na nossa hora de almoço, a gente vai jogar jogo da velha. Que criativo. Então você pode usar a sua filha, você pode usar o seu filho. Não, vou jogar com as minhas sobrinhas. E você pode usar e fazer a imagem. E é simplesmente você plastificar com o Polacil, que é esse material, ou você passa um durex largo, aquele durex, uma fita adesiva larga, né? Transparente. Dá pra mostrar aqui? Está de novo, Ana? Aqui não. E a base é a mesma. Então você pode mudar. Olha, aqui, ó. Né? Jogo da velha. Samara. Samara. Eu não trouxe, mas... Quem quiser a sequência de três Samaras primeiro ganha. Mas quem quiser pode colocar aquele velcro. Eu ia trazer, eu esqueci. Ah, pra colar. A velcro, porque aí se mexer, criança que tem dificuldade de motor. Adorei, sensacional. Gostou da minha surpresa? Muito. A minha Barbie favorita? Ah, você é maravilhosa. Adorei demais. Gente, passa a foto da sua criança. Coloque ela de rosa, por exemplo. Vai adorar. Tira a foto, imprime. Vai lá no shopping, tira a foto na caixa da Barbie. Imprime e faz o material com a foto da sua criança. Fica a dica. Você que tá com dúvida e não sabe o que fazer, a criançada tá pedindo pra assistir o filme, fala assim, vou fazer uma surpresa. Vai lá, tira a foto na caixa, depois chega em casa, imprime, manda plastificar, tenho certeza que a criança vai gostar muito mais, né? Rapidinho pra gente encerrar, tem algumas perguntinhas e depoimentos aqui e tem um que eu achei bem interessante. Olha, a Silmara tá dizendo o seguinte, que sempre que fala em Barbie ou que passa alguma propaganda da Barbie, a filha dela, ela falou assim, que elas são negras, ela falou assim que a filha dela sempre questiona por que, por que que não é da mesma cor que ela. Sempre que passa uma propaganda da Barbie, tá vendo? Você falou aquela questão do... Do estereótipo. Do estereótipo. E do imaginário. É verdade. Apesar que a Barbie, Samara, dá pra gente trabalhar muito contexto, porque ela tem profissões. É verdade. Ela tem outros contextos, tem material da Barbie, né, brinquedo, pra ensinar inglês. Então a gente tem que olhar o lado bom disso e aproveitar nesse momento. Isso, isso que eu ia falar agora. É muito importante, senão daqui a pouco também o pessoal começa a criticar, né, a gente falar um monte de coisa aqui. O que eu quero dizer, gente, o filme, né, o enredo, o que acontece ali no filme, né, palavrões, algumas coisas, não são indicadas para a criança. Mas por outro lado, é exatamente isso. Exatamente. Tem também por trás disso tudo a narrativa de que nós, mulheres, podemos ser o que a gente quiser. A gente pode ser médica, a gente pode ser advogada, a gente pode ser o que a gente quiser, né, e fala também da força feminina. Para a nossa geração aí, a gente que foi assistir o filme, é bacana essa narrativa, ou até para a gente trabalhar com as crianças, né, olha, a Barbie enfermeira, a Barbie advogada, você pode ser o que você quiser, não é? É muito bacana levantar isso também. Isso mesmo. Deixa eu ver, o pessoal aqui está adorando o jogo. Ai, que bom. Tem o Instagram da Edilaine aí? Que você pode postar lá, né, para o pessoal, como que faz, certinho? Sim, sim. Então, olha, a rede social. Ó, eu tenho esse daqui, eu posso até disponibilizar, se me pedir lá no direct, minha equipe, meu time, aí, ó. Coloca num drive e eu mando isso aqui, vocês só imprimem na casa de vocês. Arrasou, então manda lá, eu quero o jogo da velha do Band Mulher. Aí a Edilaine vai mandar para você e você vai aí imprimir e arrasar com a criançada. Edi, sensacional. Adoro sempre ter você aqui com a gente, viu? Obrigada pela participação. Adorei também o nosso jogo da velha. Carol, estou ansiosa já para jogar. Daqui a pouquinho a gente vai jogar. Obrigada, até a próxima, viu? Depois do intervalo eu vou.